Olá, muito bom dia. Está começando o programa Tarobá Entrevista pela TV Tarobá de Londrina. Você que nos acompanha também em Cascavel, pela TV Tarobá de Cascavel, para todo o oeste do estado do Parará. Estamos no mês de novembro e você já percebeu, não só pela nossa programação, mas em toda a imprensa, que está em pleno vapor a campanha Novembro Azul, uma campanha importantíssima que tem como principal objetivo a prevenção do câncer de próstata. E para falar sobre este e outros problemas decorrentes do câncer de próstata, eu convidei o doutor Cid Janeni El Khadri para participar do programa. Ele é urologista do Hospital do Coração de Londrina e de outras unidades também, doutor. Muito bom dia, obrigado pela presença. Obrigado a você, bom dia, Fernando. A primeira pergunta é a seguinte, o que é próstata? Perfeito, Fernando. Próstata é uma glândula, Fernando, que todo homem tem, mulher não tem. Já foi paciência no meu consultório para fazer exame de próstata, mulheres, não tem. É uma glândula do homem, então todo homem tem próstata, está certo? Qual é a função da próstata, Fernando? A próstata produz parte do gozo do homem, do ejaculado do homem. Então, toda vez que o homem ejacula, parte daquele volume ejaculado é produzido pela próstata. Certo. E como se detecta o câncer de próstata? Tá. O câncer é uma doença que atinge o homem, está certo? Em média, 20% dos homens, Fernando, vão ter câncer de próstata. Uma doença maligna que pode matar o homem, mas é curável, desde que encontre no começo. Qual é o sintoma? O que eu vou sentir se eu tiver câncer na próstata? Nada. Eu estou saudável, eu estou bem e eu tenho câncer de próstata. Esse câncer é maligno, se eu não diagnosticar, ele pode me matar, está certo? Então, o sintoma é nenhum. Então, o paciente tem que ter o cuidado de ir regularmente ao médico para fazer o estudo dessa próstata. Fazer a consulta com o especialista urologista para ver se existe alguma alteração que possa significar a presença ou não do câncer. E quais os tipos de exame que se faz para detectar o câncer de próstata? Isso é importante, Fernando. Isso é importante, tá? Então, hoje, infelizmente, muita gente acha que está em dia com o exame de próstata, fazendo o exame de sangue. Está errado, tá? Existe um exame de sangue chamado PSA. Ajuda muito, ajuda muito a gente, está certo? Mas só o PSA não faz diagnóstico de câncer de próstata, está certo? Junto com o PSA, a gente tem que fazer aquele exame do toque retal. Todo mundo morre de medo do toque, Fernando. É um exame super tranquilo de fazer. Demora quanto? Cinco segundos, está certo? E ajuda a gente no diagnóstico de câncer de próstata. Então, para diagnosticar câncer de próstata, tem que fazer o exame de sangue e tem que fazer o exame do toque. E o toque é simplesmente, o médico simplesmente vê se a próstata está dura ou não, é isso? É perfeito, é isso. O paciente deitado, ele só dobra as pernas, a gente coloca uma luva com uma geleia vaselina e se ele estiver tranquilo, cinco segundos resolve isso. O que a gente procura na próstata? Ver o tamanho dela e ver se tem alguma alteração que possa sugerir um câncer de próstata. O senhor me dizia aqui, antes da gente começar o programa, que a próstata é uma glândula pequena, né? Pequenininha, é uma nozinha, é uma nozinha. E vai crescendo ao longo da vida. Isso, perfeito. Então, a próstata com o envelhecimento, Fernando, ela vai crescer, isso é uma coisa importante. Então, com o envelhecimento da gente, ela vai crescer. Então, minha mão aqui, para você entender, é a próstata. A urina passa por dentro da próstata, certo? Então, com o nosso envelhecimento, existe naturalmente um crescimento dessa próstata. E ela vai fechando a luz do canal da urina. Então, todo paciente com envelhecimento vai ter mais dificuldade de urinar, tá certo? E muita gente acha que esse é o sintoma do câncer. E não, esse é um sintoma que todo mundo vai ter com o nosso envelhecimento. Câncer é uma doença, no início, silenciosa. Certo. A única doença que dá na próstata é o câncer ou tem outras, inflamação, alguma outra coisa? Perfeito. Então, existem várias doenças que acometem a próstata. Então, o que todo mundo vai ter é o crescimento benigno da próstata, que com o envelhecimento vai levar a essa dificuldade de urinar. Além do crescimento, ela pode infeccionar, chama prostatite. O paciente fica com febre, fica com dificuldade, esvazia a bexiga, tá certo? É uma coisa que leva o paciente para o hospital, tá certo? E o câncer de próstata, que são as principais patologias da próstata. Entendi. E como é uma doença sintomática, né? Falando do câncer de próstata aqui, e há todo esse preconceito, toda essa discussão, fazer o exame, não fazer o exame, tem o PSA. Ah, não, vamos fazer o PSA, porque resolve, tem o machismo, enfim. É mais difícil, por conta dessa questão cultural, principalmente no Brasil, se detectar? Mudou muito, né? Eu sou médico há 25 anos. No começo, quando eu acabei minha residência, fui para os Estados Unidos e voltei, ninguém sabia o que era próstata, né? A primeira campanha de prevenção de câncer de próstata, eu fiz no shopping Catuaí, estava abrindo o shopping Catuaí, um laboratório nos apoiou, a gente fez a primeira campanha há 20 anos, a gente ficava lá, a gente era novinho, ficava lá no shopping, ninguém sabia o que era próstata, tá certo? Hoje mudou muito, então, hoje as pessoas têm consciência que o câncer de próstata é comum, que pode matar, eles têm parentes ou conhecidos que tiveram problema, então hoje está muito mais fácil. Mas existe o preconceito e existe ainda. Fala-se aí que o exame, a idade para se fazer o exame de próstata é em torno de 40, 45 anos, antes era 40, agora parece que voltou nos 45, mas há registros de câncer de próstata em jovens, em pessoas mais jovens? Já. Então, para orientar, qual que é a idade ideal para se fazer exame de próstata? A partir dos 45 anos, quem tem histórico de câncer na família, câncer de próstata, ou a partir dos 50 anos, quem não tem histórico de câncer de próstata? Eu tive um paciente com 38 anos com câncer de próstata, super incomum, super agressivo, mas é incomum, né, Fernando? Sim. A gente acabou fazendo o diagnóstico depois que ele estava com problema, já estava no hospital, então foi feito o diagnóstico, mas é exceção. Entendi. O comum é o câncer de próstata é uma doença do idoso, então quanto mais idade a gente tiver, mais chances dela aparecer, tá certo? Certo. Então, é mais comum com a idade. Mas se faz o exame ali em torno dos 40, 45 anos, porque quem, quando se descobriu lá na frente já era tarde demais. Exatamente. O que é importante? Mas tem pessoas com 45 anos, um monte de 50, com câncer de próstata. E quanto mais jovem, Fernando, mais agressivo o tumor, tá certo? Então, eu tenho que tentar procurar encontrar a partir dos 45 anos. Porque se tiver e eu não encontrar esse câncer, provavelmente ele vai evoluir e esse paciente vai morrer disso, tá certo? Então, tem que procurar encontrar ele precocemente. Entendi. Agora, uma outra questão. O senhor falou histórico de câncer da família e tal, mas tem alguma outra causa do câncer de próstata associada a algum problema de, algum vício, alguma coisa assim ou não? Perfeito. Então, o mais importante é hereditariedade. Se meu pai teve, eu tenho uma chance maior de ter, tá certo? A gente sabe que a comida gordurosa tem uma chance, parece que tem uma chance maior de desenvolver câncer de próstata, tá certo? E a raça, a raça negra tem mais chance de ter câncer de próstata do que a raça branca ou amarela. Que coisa. No Brasil, qual é hoje, digamos, o senhor falou em 20%, esse número de 20% é em relação ao Brasil? É mundial. É mundial. Ah, é mundial. É mundial. E o índice do Brasil, de incidência do câncer no Brasil, é diferente dos outros países? Não é. A gente acha que em cada seis pacientes não vai ter câncer de próstata. É próximo de 20%. A incidência é mais ou menos igual no mundo inteiro. Entendi. E aí a cirurgia, quando se descobre... Não, Fernando. Então, o que é importante? Hoje mudou. No passado, há 20 anos, encontrava câncer, era igual cirurgia. Hoje mudou. Hoje a gente individualiza o tratamento, tá? Aquele paciente com 80 anos, que tem um câncer indolente, a gente prefere acompanhar esse paciente e não fazer nada, tá certo? A gente acompanha que provavelmente ele não vai morrer desse câncer, tá certo? O paciente com 45 anos, ele é um grande, com câncer de próstata, ele é um grande candidato à cirurgia. Por quê? Porque deve ser um tumor agressivo, porque ele suporta uma cirurgia. Então, o tratamento é individualizado. Como é que se trata? Com cirurgia, na maioria das vezes, porque é o que mais cura, é importante saber disso. O que mais vai curar o câncer de próstata e cura, viu, Fernando? O que mais vai curar o câncer de próstata é a cirurgia. O segundo é a radioterapia. A gente pode ser a radioterapia externa ou a bracterapia, que é uma terapia que a gente coloca sementes de iodo radioativo dentro da próstata, tá certo? O terceiro é a terapia hormonal. Eu dou hormônio para o paciente, tá certo? Esse hormônio controla o câncer, não cura o câncer, tá certo? E o quarto é não fazer nada, é acompanhar dependendo do tipo de paciente. Eu tenho alguns pacientes meus que são saudáveis, mas que têm mais de 80 anos, tá certo? Que têm um tumor indolente e que a gente optou por não fazer nada. A gente faz um acompanhamento ativo. A cada seis meses ele vai no consultório, a gente faz todos os exames, faz cintilografia. Tanto tudo bem, a gente mantém essa conduta. E o que muda na vida dele depois que começa um tratamento? Porque você tem dois aspectos aí, né? O baque da notícia, tô com câncer. E o que muda na prática? Vida sexual, ele urina do mesmo jeito, a frequência com que ele vai ao banheiro é a mesma. O que altera na vida dele após a detecção? Perfeito. Fernando, o que é importante também a gente falar? Todo mundo acha que câncer não tem cura. Câncer tem cura. Se a gente pegar esse câncer na fase inicial, a gente cura em 90%, Fernando, tá certo? Então, é lógico, quando você fala para o paciente, o senhor está com câncer, isso é terrível, né? Cai o mundo do paciente. Mas com o tratamento bem indicado, a chance de curar esse paciente e ele voltar a viver normal é de 90%. Existem cicatrizes que podem acontecer em relação à cirurgia? Existem, Fernando, tá? Então, 70% dos pacientes, depois da cirurgia, para câncer, não para crescimento benigno, vão ficar com dificuldade de ereção. Pô, 70%? Mas a gente resolve, Fernando, a gente dá um Viagra, a gente dá remédio, que não põe prótese peniana, então ele volta a ter uma vida sexual ativa e de qualidade, tá certo? Então, às vezes, precisando de alguma coisa, tá? Outro problema pós-cirúrgico, de 2% a 5% dos pacientes vão perder urina, vão involuntariamente, vão ter incontinência urinária. Tem remédio para isso também, tem opções cirúrgicas para resolver isso, mas a incidência é pequena, 2%, em cada 100%, 2% vão acontecer. Certo. É baixa, mas está vivo e está curado. Sim. Isso requer aí um tratamento, um acompanhamento psicológico ou não? Ai, Fernando, você sabe que depois que ele faz a cirurgia, o paciente dá uma decaída, ele fica mal, porque ele enfrentou um câncer, mas depois que você, na sequência, começa a mostrar que ele está curado, que está tudo bem, ele volta com uma energia absurda a viver a vida dele, né? Então, eles se recuperam bem, viu? É lógico que a gente procurar todo o suporte possível, mas se recupera bem. Porque cura, né? Então, o senhor teve um câncer, o senhor não tem mais câncer. Ah, sim. E há possibilidade de voltar? Já teve algum caso? Existe. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento desse paciente com câncer de próstata. Então, fez a cirurgia, está tudo bem, a gente vai acompanhar esse paciente a cada 3 meses, durante 2 anos, depois a cada 6 meses, depois uma vez por ano. Então, existe a chance, depois de ter feito os tratamentos, esse câncer voltar? Existe. Mas a gente tem tratamento para isso também. Depois da cirurgia, a gente tem a opção de fazer radioterapia, se precisar, ou hormonoterapia, a gente dá remédio que controla a doença. Como que é a cirurgia? Hoje, então, existem vários tipos de cirurgia. Tem a cirurgia convencional, que é ótima, que é aquela cirurgia com corte. A gente tira toda a próstata, está certo? Tira a vesícula seminal e os canais diferentes, está? Ótima cirurgia, está certo? Hoje, tem a cirurgia por vídeo, que é a cirurgia laparoscópica. Qual é a vantagem? A agressão no paciente é menor. A taxa de cura é igual, só que o paciente fica menos tempo no hospital, tem menos desconforto pós-operatório, está certo? E hoje, tem a cirurgia robótica, está certo? Aqui em Londrina, a gente não tem robô ainda, está certo? Mas o Brasil tem sete robôs já, está? E o mundo, os Estados Unidos, tem 600 robôs. É impressionante. Então, hoje, está se migrando para a cirurgia robótica. Qual é a vantagem, está certo? É mais confortável para o cirurgião, mas os resultados de todas as cirurgias são muito parecidas. Sim, mas a diferença de operar por um médico e por meio do computador, por meio do robô, a invasão é a mesma? A mesma coisa. A operação em si ali é a mesma? É a mesma. A única diferença da robô... A laparoscópica não tem corte, faz os cortinhos pequenininhos, né? E você entra com o aparelhinho, não tem corte. A robótica, quem opera é o robô. O médico fica fora do campo cirúrgico, como se fosse um videogame, né? Ele fica fora e os braços que manipulam, que fazem a cirurgia, são os braços do robô. Perfeito. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, falaremos mais sobre a questão da prevenção do câncer de próstata e outras doenças também ligadas à urologia. Você não pode perder, hein? O intervalo é bem rápido. O nosso bate-papo com o doutor Cid Janani Alcadri aqui no Tarobá Entrevista. Já voltamos.